Ele tem uma história muito bonita de vida para contar para a gente, foi jogador de futebol profissional, se destacou, só que a gente sabe que é uma carreira muito curta, não é mesmo? Então, ele foi para uma área que tem tudo a ver com o futebol. Brincadeira. Construção civil, pensa só. Então, eu recebo agora, no Temperando o Papo, o nosso convidado, Silvio Júnior, da SA Construção Inteligente. Seja bem-vindo, Silvio, pode entrar. Bem. Já profetizei na vida dele, gente, seja bem-vindo, senta, fica à vontade. Já falei, gente, eu tenho, eu e o Silvio, a gente conversa há uns dois anos, né, Silvio? Uns dois anos, e está lá, Silvio, apresentador de televisão, viu? Já profetizou, né? Já profetizei, menino, você está aqui com a gente, eu acho que você já está dando os primeiros passos. Amém. Se tiver que ser, será, né? Verdade, com certeza. Silvio, conta um pouco para a gente, porque assim, vou falar sobre a sua carreira também no futebol, porque é um sonho de muitos meninos no mundo, né? O Brasil, principalmente, né? Os meninos já acordam ali com a bola no pé com o sonho de serem jogadores profissionais. Como que aconteceu na sua vida? É verdade, é como você acabou de falar, né? E comigo não foi diferente. Desde pequeno, sempre gostei de jogar na rua, né, nos campinhos dos bairros e tudo, e sempre tive esse sonho de ser um dia um atleta profissional. Alcancei, né? Que legal, o que é raro, né? Sim, sim. Um pequeno percentual de toda a população. Há um estudo ainda que fala que de 5% a 1% da população consegue atingir o profissionalismo no futebol. Olha só. Exatamente. E aí fui em busca, né? De escolinhas e fazendo teste, peneiras e tudo. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Eu sou do ABC Paulista, né? São Bernardo do Campo. E aí fui treinando, fui jogando, participando de campeonatos, aí depois fui para clubes, né? Atuei no São Bernardo. Com quantos anos assim? Só para a gente saber um pouco. Porque é uma fase, você é escolhido, assim, relativamente cedo que você começa aquele preparo para o futebol, né? Sim, sim. Com quantos anos que falaram, olha, Silvio, quer seguir essa carreira, então você tem que fazer isso, participar dos treinamentos, ou ficar aqui, ou morar, né? Muitos moram nos clubes, aconteceu isso com você? Isso, no CT. Em alguns. Mas aí eu já era já juniores. Tá. Juniores é o quê? Desculpa, gente, olha, eu fiz pós-graduação. Você acredita que eu fiz pós-graduação em arbitragem, que eu sou formada também em Educação Física, com Vanderlei Luxemburgo, só que eu acho que foi uma parte que, assim, gente, eu esqueci, então, vamos lá. Juniores é a partir de que idade? É um período de 17 a 20 anos. Ah, legal. Então, depois dos 20 em diante, você só joga se for profissional. Entendi. Eu me profissionalizei com 17, mas como eu tinha idade de júniores, então eu era profissional e ainda atuava nos juniores, porque eu ainda tinha idade, né? Sim, claro, entendi. Então, assim, fui fazendo o teste, jogando, joguei em São Bernardo, São Caetano, Santo André, categoria de base do Palmeiras também. Que legal. Joguei com um jogador que até pouco tempo aí estava no arco rival, Corinthians, né? O Wagner Love, né? Ah, o Wagner Love, famoso o Wagner Love. É uma área de base e, assim, é muito gratificante, né? Essa área. Mas agora eu vou falar sobre a transformação, essa transição de carreira. Aconteceu naturalmente, Silvio? Sim, sim, porque o que que acontece? Eu, desde pequeno, sempre vi o meu pai e os meus avós cuidar dos imóveis, né? Fazia as manutenções, né? Pintura e tudo. E aí eu cresci também aprendendo, né? E é uma área que eu me identifico, que eu sempre gostei, né? De ver uma parede toda... Você, como adolescente, você ia ajudar lá o seu pai? Isso. Ia, né? Isso, então já sabia, né? Sempre ajudava e tudo. Então, eu sempre via uma parede toda estragada e tudo. Aí, depois, na hora que você vê o acabamento final, é algo satisfatório, né? A transformação, né? A transformação, né? Como colocar uma roupa nova. Exatamente, exatamente. E aí, agora, de seis anos pra cá, eu montei a minha empresa e estou... Essa é a construção inteligente e trabalha principalmente no mercado do alto padrão, né, Silvio? Exatamente, que é um acabamento fino, né? Fino, aham. Que exige um acabamento mais com detalhe e tudo. Esse é o foco, esse é o público-alvo que a nossa empresa busca no mercado. Quando você foi mudar de fase, qual foi o momento que você falou assim, Agora, minha vida no futebol aqui, tá bom? Já deu pra mim, porque muitas pessoas não param, né? Continuam, não vê o momento da despedida. Você falou assim, vou ser empresário e vou ter minha própria empresa e vou focar no alto padrão. Porque parece que é fácil, mas não é uma escolha simples, né? Exatamente. Então, logo quando eu voltei do Vietnã em 2009, eu senti no coração... Você estava jogando no Vietnã. Isso, fiquei três meses lá. E aí eu senti no coração que eu tinha dado pra mim. E aí eu fui buscar uma nova carreira, né? E sempre a família e amigos, porque eu mesmo fazia o serviço de pintura, essas coisas. Eu faço, né? Eu sei. Então, ah, você é muito caprichoso. Você é muito detalhista. Por que você não monta uma equipe? Por que você não abre uma empresa? E eu sempre, assim, relutando, né? Relutando. Mas aí chegou o momento que eu realmente me desprendi e fui adiante. Falei, não, vamos ver como é que é. Aí montei uma equipe, fui. E hoje tenho... A parte de delegar. É simples pra você? Exato. É, não é fácil. Não é fácil. Hoje, depois de seis anos, depois de eu passar também algumas dificuldades no começo, né? Pra montar a equipe qualificada, com responsabilidade. Que a gente sabe que é uma área que é complicada, né? Então, hoje eu tô mais tranquilo pra fazer essa parte de delegar, né? De delegar, cuidar e administrar. E ensinar, né? Do jeito que você sabe, tem o administrar, ainda que é desafiador. Agora conta pra gente que eu sei, já vi inclusive os vídeos que você já atendeu diversas celebridades. Sim, sim. Conta algumas curiosidades de algumas delas pra gente. Então, eu já fiz serviços já pra algumas pessoas famosas, né? A Thaís Bianca, que já trabalhou no Pânico. Fiz a clínica dela em Moema. Marcão do Povo, que é meu amigo. Ele é muito engraçado, né? Ele é gente finíssima, gente finíssima. Uma figura. Um humorista em primeiro. Nossa, é engraçado. Eu vi o vídeo. Até o vídeo ele é engraçado, né? Então, o César Cielo também já fiz serviços. Algumas pessoas, assim, graças a Deus, tá expandindo cada dia mais, né? Sim, sim. O que você espera agora, pós-Covid? Conta pra gente se já normalizou o trabalho na construção civil ou se já está começando a fomentar novos negócios. Sim. Durante a pandemia, foi uma área que não parou, né? Totalmente. Então, deu uma diminuída, mas continuou. E agora está voltando novamente. Eu creio que pro ano que vem vai voltar a bombar cada vez mais. A gente já está praticamente em 2021, né, Silvio? Passou muito rápido, né? Está passando. Silvio, eu agradeço, viu? Eu que agradeço. Sua entrevista, te conhecer um pouco mais, tá? Você que está assistindo ao Temperando Papo, entre nas redes sociais do Silvio. Pode passar todos os seus contatos, Silvio, que o pessoal de casa aí vai procurar você. Sim, é, meu telefone da empresa diretamente é 011, né, daqui de São Paulo, 95906125. E as redes sociais é o Facebook e o Instagram, Facebook da SA Construção Inteligente, o Instagram, arroba SA Construção Inteligente Oficial. Perfeito. Obrigada, viu, Silvio? Obrigado, eu que agradeço. E você continua aqui com a gente no Temperando Papo, porque vai ter receita gostosa daqui a pouco ali, ó. Tem uma massa deliciosa com pesto, vai ser rosa a massa, que é a tal da receita da Claudinha, né, Jão? Celinha, quase igual, tudo com C, gente. Então, é o pesto aí, a massa com a receita da celinha do Jão. Tá, então não saia daí não, que depois do intervalo já voltamos com o Temperando Papo pra você.